E aí, turma boa! Tudo bem, meus amores? Hoje eu voltei para falar com vocês sobre tendências, sobre o que vai bombar no verão 2020. Nesse vídeo eu vou te ensinar a customizar três peças utilizando a técnica tie-dye. As lojas mais antenadas já estão cheias dessa peça nave e é isso que você vai aprender a fazer hoje. Mas antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever. É só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, deixa seu like, comenta, compartilha. Eu te espero nas minhas outras redes sociais. O link e a lista de todos os materiais vai ficar aqui abaixo do vídeo. Se você aprendeu e fez algo que eu ensinei por aqui, posta-me, marca, usa a hashtag Madá, aprendi com você. Agora chega de blá, blá, blá e bora lá que eu vou te ensinar. Molho a peça e tiro o excesso da água. Eu vou começar puxando a minha blusa no sentido vertical, porque eu quero as linhas verticais, mas se você quer na horizontal, fica a seu gosto. E eu vou amarrar uma liga de dinheiro, uma de um lado da gola e uma do outro. Eu deixo bem apertado. Em um recipiente eu coloco água quente e vou colocar uma pequena parte da tinta. Vou mexer pra misturar bem. Pego a blusa e mergulho da manga até a primeira marcação, até onde a liga está. Vou colocando a blusa dentro da tinta. Deixo de molho até ficar na tonalidade que eu quero. Depois eu retiro. E com a mão eu aperto pra tirar o excesso da tinta. Vou colocar mais uma parte de tinta. Vou colocar a blusa do outro lado que ainda está branco, até a marcação da segunda liga. Até ficar bem pertinho de onde eu já pintei. Repito o processo, mergulho a blusa até a tinta cobrir. Depois eu verifico se o tom está na cor que eu quero. Eu vou fazer um degradê de verde, então eu comparo com o outro verde que eu já pintei. Aperto pra tirar o excesso da tinta. Coloco o restante da tinta e mexo bem. Vou pegar a parte mais escura da blusa e agora vou colocar dentro da tinta só até a liga. Mergulho toda a blusa na tinta e vou deixar por alguns minutos. Eu olho pra ver se está na cor que eu quero, comparo com o outro tom e se está do meu gosto, eu retiro e aperto pra tirar o excesso da tinta. E vai ficar assim. Eu esperei alguns minutinhos, não deixei secar totalmente e vou retirar a liga. Retiro de um lado, veja que fica a manchinha branca no meio. E retiro do outro. Vai ficar assim. Agora, em um recipiente com água quente, eu vou colocar o fixa-cor. Você pode ler as instruções no verso e seguir o passo a passo. Mergulho a blusa dentro e deixo de molho por alguns minutos. Na próxima, eu vou pegar um garfo e vou girar. Vou colocar no centro da blusa e vou girar. Vou fazendo tipo um caracol com a blusa. Eu vou girando o garfo e arrumando a peça. Depois, com a liga de dinheiro, eu venho fazendo amarrações. Nessa parte das amarrações, não tem muita regra. Você posiciona a liga do jeito que você quiser. Finalizei as amarrações e coloquei água quente em três recipientes diferentes. Para misturar uma cor em cada pote. Aí eu escolhi as cores amarela, azul e rosa. Misturo até ficar no tom que eu quero. Depois, eu coloco a peça úmida dentro de um recipiente e vou despejando a tinta. Nessa hora, não tem regra. Você vai despejando, vai trocando a cor. Joga em cima da blusa, pega uma outra cor e também coloca em outro lugar. Nessa parte, você vai mesclando do seu gosto. Joguei a tinta de um lado, viro a peça e despejo a tinta do outro lado. Vou fazendo a mesma coisa, trocando de cor e mesclando. Depois, eu pego a peça e aperto para tirar o excesso da tinta. Depois, eu retiro os elásticos e vai ficar assim. Eu tenho que confessar, essa peça foi a minha preferida. Depois, eu faço o mesmo processo que eu fiz na verde. Eu vou colocar o fixa-cor em um recipiente com água quente. Depois, eu coloco a peça dentro e deixo de molho por alguns minutos. Tá gostando do vídeo? Aproveita para deixar seu like. Nesse último modelo, você não vai ter desculpa nenhuma de não fazer. Eu vou dobrando a peça, eu vou amassando, na verdade, de qualquer jeito. E depois, eu venho com as ligas prendendo. Lembra de prender bem esse elástico, tá? Dá de duas, três, quatro voltas, até ficar bem apertadinho. Eu vou espalhando os elásticos por toda a peça, sem regra nenhuma. Depois, em um recipiente, eu vou utilizar um litro de água sanitária, em regiões que chamam de queboa. Vou despejar nesse recipiente e vou colocar um litro d'água. Então, vai ser um litro de água sanitária para um litro de água. Coloco a peça dentro. Eu coloquei a peça de molho e fiz tentativas de mergulhar a peça, mas ela não ficou. Então, eu deixei de molho de um lado, depois eu vim e virei para descolorir o outro. Quando chega na tonalidade que eu quero, eu retiro a peça e também aperto, tirando o excesso. Essa peça ficou com um cheiro bem forte. Então, eu tirei e deixei secar um pouco. Deixei nem secar totalmente. E lavei para retirar o cheiro forte da água sanitária. Depois de um pouquinho seco, eu venho e retiro os elásticos. E o resultado é esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.